Vídeo games e informática pelo menor preço? Cara, dá uma olhadinha na nova era games da Santa Efigênia. Compre o seu PC Gamer na busca informática. Eles foram feitos pra você. Mano, compre uma skin foda para o seu console na Pop Art Skins. E aí, galera, beleza? Eu sou o Daniel e vamos aqui com mais um vídeo no canal. E é o seguinte, hoje a gente vai falar de The Last of Us Parte 2. A gente vai falar de teoria, de uma teoria que eu já acertei, que eu falei lá em 2016, pouquíssimos acreditaram em mim. E pelo trailer que foi mostrado na E3, eu estava certo. A gente vai falar de mais coisas que eu acredito que vai acontecer. E também de uma morte. Galera, a Naughty Dog jogou ali na sua cara um personagem que vai morrer. E pouquíssimos notaram. Pouquíssimos perceberam. E eu vou falar pra vocês aqui hoje. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que, sim, eu estava certo na minha teoria. A teoria que eu fiz logo depois que foi anunciado o primeiro, que foi mostrado o primeiro vídeo de The Last of Us Parte 2, lá em 2016. Contrariando a maioria das teorias que tinham por aí, que apontavam o Joel como um morto e a Ellie a se vingar da morte dele, eu não acreditei nisso. Não acreditei de forma alguma que a Naughty Dog teria coragem de matar o Joel. Joel, eu não acreditei mesmo. Então, pra mim, a Ellie tinha arrumado um namorado ou namorada. Eu deixei isso bem claro no meu vídeo. Se você quiser assistir, pode estar na descrição. Assiste lá. Então, pra mim, ela ia crescer, ou ela cresceu, ficou mais velha. Arrumou um namorado ou namorada. E essa pessoa iria morrer bem no começo do jogo, com uma morte bem impactante, assim como foi a da Sarah. Ixi, spoiler. No primeiro jogo, a Ellie ia ficar muito magoada, ao ponto de querer matar vagalume por vagalume. E como isso aconteceu? Mano, na minha opinião, vai acontecer da seguinte forma. Vocês viram nesse novo trailer, que foi mostrado na... Nesse novo trailer, gameplay, né? Que foi mostrado na E3 desse ano, que eles estão em paz, está todo mundo dançando. Está uma felicidade monstruosa. Na minha opinião, essa paz vai ser quebrada pelos vagalumes. Eles vão encontrar a Ellie e o Joel, e vão sair matando todo mundo. E numa tentativa desesperada de salvar a sua namorada, a menina acaba morrendo. E galera, é o seguinte. Não é teoria. A namorada da Ellie morreu. Ela já foi. Vocês podem ter 100% certeza que isso não é mais teoria. Essa garota que apareceu, beijou a Ellie, e a internet parou pra falar sobre isso, vai morrer. Aí você me pergunta, por que eu tenho tanta certeza nisso? Galera, porque a própria Nauri Dog na E3 mostrou pra todo mundo. Tava ali. Você só tinha que ter prestado atenção. Olhem só um pedaço do trailer. Olha só, presta bem atenção. Não. Talvez eles estão orgulhosos de você. Eu... Eu sou apenas uma garota. Não uma atrapa. Opa! Galera, prestem muito atenção na pulseira dessa mina. Olhem bem. E agora vamos dar sequência. Oh, Ellie. Eu acho que eles deveriam estar terríveis de mim. Pause mais uma vez. E aí, estão conseguindo ver? Não? Então vamos deixar as coisas um pouco mais claras. Agora eu acho que sim, né? Moleque, essa pulseira que a Ellie está usando é a mesma que a namorada dela está usando lá na festa. Vocês podem rever o trailer que não vão encontrar em nenhum momento a Ellie com essa pulseira. Só depois. Pra ela estar carregando essa pulseira e todo esse ódio, é certeza que a namorada dela está morta. Mano, essa é uma parada que poucos perceberam. É algo incrível. O Renato e o Dog já soltou, tá ligado? Como um easter egg no trailer. Agora vamos falar de Joel. O que ele está fazendo? O que ele estará fazendo enquanto a Ellie sai loucamente querendo matar meio mundo de vagalumes? Galera, o que eu vou falar agora é uma opinião minha. É uma teoria. Diferente da namorada da Ellie. Aquela ali já foi abraçar Jesus. Vocês podem ter certeza. Já o Joel, ele não vai estar morto, não vai ser morto, mas na minha opinião vai ficar gravemente ferido ao ponto de não conseguir se levantar da cama e nem sequer impedir que a Ellie faça o que ela vai fazer. Quer matar meio mundo de gente. É isso que eu acredito que vai acontecer. Já de ter acertado que a Ellie teria uma namorada ou namorado, eu já fico muito feliz. Agora vamos ver os próximos capítulos disso aí. Eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Vocês têm uma teoria melhor? Ou alguma teoria louca? Mano, podem comentar aqui ou me seguir nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook pessoal. Por lá a gente pode trocar uma ideia, beleza? Me segue aí. Os links estão na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus que é a base de tudo. E até a próxima. A próxima. A próxima.